O motorista bom de memória tem medo da Marginal Botafogo em dias com muita chuva. Transborda, falta infraestrutura, o canal não aguenta tanto de água. A pista chega a pegar muito acúmulo de água, onde dá água planagem. E aí isso é perigoso para o motorista? Com certeza. Já tem visto várias enchentes que transbordam e tudo mais. Está complicado e quando chove bastante está complicado. A Marginal é o ponto que mais sofre alagamento em Goiânia. E recentemente, a cada temporal, um trecho desabava, precisava ser interditado e consertado. E agora que a previsão é de chuva forte, pelo menos até o fim de semana, a preocupação, claro, aumenta. Mas segundo a Prefeitura, não há motivo para medo. Porque segundo eles, a Marginal está segura. A Secretaria de Infraestrutura fez a recuperação de 17 pontos que eram considerados críticos. E também limpou o canal. Nós fizemos uma limpeza ao longo de todo o canal. Limpamos todas as bocas e lobos e galerias de águas poluviais no seu entorno. E com isso, ele adquiriu uma capacidade de escapamento bastante satisfatória para essas chuvas que tem dado nos últimos anos. Técnicos da Defesa Civil fizeram uma nova vistoria nos pontos recuperados. Para a Defesa Civil, hoje a Marginal está no estado de segurança normal. Não está apresentando risco no momento. A gente fez a vistoria no final do mês de fevereiro. Não identificamos nenhum problema nos 17 pontos de reparos que foram feitos aqui na Avenida Marginal Botafogo. Mas se a chuva for muito forte, ainda existe o risco de transbordar. Se uma chuva típica for normal, essa chuva pode aumentar essa calha d'água da Marginal e pode transbordar assim. Se tiver uma chuva acima de 100 milímetros, num curto espaço de tempo, nós podemos até ter um processo de transbordamento. Mas não em termos de instabilidade e desmoronamento ao longo desses 6,1 quilômetros de canal que nós fizemos todas essas correções. O motorista que já passou sufoco aqui ainda duvida. Normalmente é só maquiagem, como sempre. Vamos deixar o tempo rolar e vamos ver o que acontece. Esperar as próximas chuvas, não é assim? Vamos esperar isso, né? Esperar uma chuva forte para ver se vai acontecer a mesma coisa que acontece todo ano.